Faz todo sentido, eu acho que os dois cresceram, e o que eu falei antes, eles são agora os grandes antagonistas nessa disputa, a Tabata estava praticamente fora do jogo, estava em quinto lugar, vamos ver as próximas pesquisas, mas ela fez dois vídeos, e às vezes são coisas assim que mudam uma campanha, eu gostaria até de saber quem é o estrategista dela, que deu esse cavalo de pau na campanha dela, porque ela era certinha, que apresentava sua proposta, programa de governo e tudo, e aí partiu para dois, a gente pode até mostrar aí um dos vídeos, muito fortes, muito fortes, que ela dominou as redes, ontem e anteontem, por causa desses vídeos. O marqueteiro é um jornalista chamado Pedro Simões, agora, é um jornalista até bem jovem. É muito bom o trabalho que ele está fazendo, mudou a campanha dela, e eu acho que isso vai refletir sim nas próximas pesquisas, não sei ainda no tracking se está, e o Marçal a gente já sabe, ele faz a campanha toda, o showzinho para o recorte nas redes sociais, ele não dá entrevista, ele não participa de debate, ele entra para xingar e para gravar as coisas para o programa dele. Isso é completamente fora do jogo democrático, o jogo democrático deveria ser o enfrentamento de ideias, de programas, de propostas, e não está sendo isso. Então, ela estava vendo que não adiantava falar em programa de governo, e o marqueteiro dela também, resolveu mostrar quem é o Marçal. Isso é outra coisa que se deve fazer em campanha sim. Fala que você não pode falar mal do outro, não sei o quê, pode, com fatos. Ela não fez fake news, ela não contou nenhuma mentira. Ela partiu de fatos, mostrou documentos, fotografias, o que muita gente não sabe quem é esse cara. Da mesma forma, como grande parte de quem votou no Bolsonaro em 2018, também não sabia quem era ele. Agora, o que o Marçal faz é exatamente isso, é a estratégia, é o modelo do Tate. É por isso que ele não responde perguntas, ele muda toda hora, ele bota o boné, ele protagoniza uma cena, ele só está pensando no corte. Ele está falando para esse universo paralelo que ele criou. Agora, Tales, o Boulos está cochilando, enquanto a Tabata é quem está agindo? Porque a gente escuta na militância críticas de que ele não estaria sendo assertivo o suficiente. Ontem, no Roda Viva, nós até perguntamos isso para ele, ele disse, não, quando a gente é muito, quando a gente reage, somos agressivos. Quando a gente não faz nada, aí não estamos sendo, não estamos sendo agressivos o suficiente. Porque ele tem uma rejeição muito alta, então a campanha fica tentando poupar ele. Mas será que ele está cochilando aí? O Boulos está se baseando no que o coach falou, que era como se via as campanhas. Você não podia sair batendo nos outros, agredindo, porque rebati em você. O Boulos está se baseando nisso. O problema é que o Marçal confundiu as campanhas todas. Aí, até o marqueteiro da Tabata já disse que nessa campanha, nesse tipo de campanha que está ocorrendo em São Paulo, não adianta você ficar apresentando programas, ficar apresentando projetos, porque isso daí não rende, não traz solução, não traz votos. Quem fica, já o Marçal, o Marçal está usando o raciocínio que ele disse que pegou na internet. Que você ganha pontos, ganha audiência, se você for agressivo, chutar, bater, agredir. Se você fizer isso, tiver uma postura odienta. Se você fizer isso, você tem seguidores. Ele fez isso. Ele disse, eu notei que na internet é assim. E passou a fazer. E está fazendo na campanha isso. Então, ele virou a campanha de cabeça para baixo. O Boulos está sem saber como reagir a isso. Também porque a situação dele é um pouco diferente da do Nunes. Quem está perdendo agora é o Nunes. A Tabata deve subir com essa agressividade, mas ela ainda está longe. A pesquisa que eu tive acesso mostra o Pablo Marçal cresceu muito, a Tabata cresceu, mas cresceu pouco. Não cresceu muito. Então, o que o Boulos pensa? Eu não vou me arriscar, correr risco de partir para uma luta aberta, muito agressiva, muito embora o adversário que ele escolheu seja o Marçal. E é no Marçal que ele está batendo, mas não vou partir para uma guerra aberta, uma guerra franca, porque eu ainda estou no segundo turno e não estou vendo a ameaça de alguém me passar. O Nunes não vai ter um discurso tão agressivo também. Então, ele está meio que tentando administrar para chegar ao segundo turno e conseguir o apoio do centro. Como o Cocho disse que é possível que venha o centro para apoiar o Boulos. Deixe de ser o radical da campanha, passe a ser o Marçal e ele ganha alguma coisa. É essa a estratégia dele. Na situação atual, essa campanha está de tal forma confusa que é possível que ele esteja certo. Não é tão errado o que ele está fazendo. É tudo tão virado, tão trocado, Raquel, que pode acontecer no segundo turno do Boulos fazer o papel do moderado. O malvado é o outro, do jeito que estão as coisas. E a Tabata acabou provocando uma mudança também na linha do programa. Eu vi ontem, do programa não, do programa só estreia sexta-feira, das redes, dos vídeos nas redes. Ele já fez um vídeo bem mais forte. E aí não foi só contra o Marçal, não. Foi contra os dois. Ele juntou os dois no mesmo vídeo, o Nunes e o Marçal, dizendo que são duas faces da mesma moeda do bolsonarismo. E aí tem lá um slogan que é Aqui não, não queremos o bolsonarismo aqui. Ele está centrando a campanha nisso. E é uma coisa curiosa, porque desde o início o Boulos está procurando mostrar uma face mais paz e amor, como o Lula aconteceu com o Lula em 2002, quando ele foi eleito a primeira vez, para tirar essa imagem radical, que em parte é verdade que ele era um líder bem radical do movimento sem teto, fez ocupações e tudo. E agora ele queria mudar, amenizar um pouco essa imagem, como aconteceu com o Lula em 2002. Só que aí apareceu o Marçal e ficou todo mundo sem saber o que fazer, inclusive nós jornalistas. Que é uma coisa incrível, porque a gente acaba dando cada vez mais espaço para ele. O Ricardo Boixá, grande jornalista que já morreu, ele falava assim, eu não vou dar, quando ele brigava com o Malafaia, ele falou, não vou dar palanque para o Otário. Mas não dá para ignorar o que está acontecendo, é a mesma coisa com o Boulos. Ele não pode ignorar o que está acontecendo na campanha, que pegou uma virulência muito grande e o Otário tem toda a razão. Ele precisa se garantir no segundo turno e não deve arriscar muito. Aliás, não precisa arriscar nem no hino nacional também. Tomar mais cuidado com essas coisas.